Nós temos falado aqui desde o primeiro momento A respeito da importância da posição cristã diante das adversidades da vida Os problemas que surgem, os ataques de Satanás, as investidas que ele levanta contra nós E normalmente quando se fala sobre isso nas igrejas cristãs O tema ventilado é sempre o que nós chamamos de guerra espiritual A batalha espiritual, guerra espiritual E realmente existe uma guerra espiritual, mas eu quero lembrar Que a guerra espiritual bíblica, aquela sobre a qual nós temos falado aqui desde sempre Não é aquela luta desesperada, desequilibrada contra Satanás Na tentativa de vencê-lo em alguma área específica da nossa vida Eu sei que existem crentes que vivem assim, desesperados Com a sensação de que estão debaixo de um fogo cruzado Sempre atacando ou sendo atacados por Satanás E tem até medo de fazer alguma coisa porque ficam receosos de sofrer algum tipo de represália Da parte do diabo Como é a palavrinha que eles chamam, hein? Tem um nomezinho que Satanás dá o rebote? Não Como é a palavra, Mônica? Retaliação Ô Glória Essa é a palavra De vez em quando tem um crente que surge com esse negócio, né? Irmão tem que estar preparado porque senão vem a retaliação do bicho ruim Do diabo, de Satanás Irmãos, Satanás é o que ele é desde sempre E você não precisa fazer nada para ele ser mal Ele sempre vem para matar, para roubar e para destruir Você não precisa ter medo do diabo Lembre-se, em Jesus Cristo você é mais do que vencedor Amém, gente? Se nós pudéssemos resumir em meio a tantas coisas que podem ser ditas a respeito do assunto Se pudéssemos resumir o que de fato é a nossa luta contra Satanás Eu poderia dizer que se resume na resistência, tá? Três textos nós citamos aqui do Novo Testamento que mostram isso de forma clara Em 1 Pedro 5, 8 a 9 Ele fala sobre Satanás como nosso adversário Que anda ao redor procurando alguém a quem possa tragar Ao qual devemos resistir Devemos o quê? Resistir Como é que é? Fala mais alto Resistir Qual é a luta? Resistência Resistir é a nossa parte Ele é quem tem que se preocupar em buscar planos Estratégias Subterfúgios Recursos, meios De nos atacar E tentar Nos vencer É ele que tem que estar preocupado com isso, gente Não somos nós O que nós tínhamos que fazer para experimentar a vitória Não éramos capazes Mas Jesus já fez por nós Jesus nos deu a vitória garantida E é por isso que a Bíblia nos chama de mais do que vencedores Mas quando Ele vier Com alguma ideia Alguma sugestão Algum ataque Seja de que ordem for O que nos compete é Resistir Todo mundo entendeu? Em Tiago, capítulo 4, versículo 7 Ele diz Sujeitai-vos a Deus E resisti Ao diabo E ele o quê? E Satanás o quê? Fugirá Essa é a única forma bíblica De colocar o diabo para correr Não tem mandiga evangélica Que dê jeito Tá? Não tem superstição cristã Que seja mais poderosa Do que o que a palavra de Deus diz Resiste E o diabo Foge Tem algum crente Aqui hoje à noite Na igreja? Resiste E o diabo o quê, gente? E o diabo foge Em Efésios, capítulo 6 Que eu espero que seja O último texto Que a gente vai ler Na mensagem de hoje à noite Não agora Mas daqui mais pra frente Se Deus quiser E eu conseguir também Mas em Efésios 6 No versículo 13 Paulo diz exatamente isso Tomai toda a armadura de Deus Subentendendo que existe uma luta Que existe um combate Uma guerra Mas ele diz Para que possais resistir No dia mau Quando vocês estão percebendo Que a tônica bíblica Para a guerra contra o diabo É a resistência Você percebe isso? Resistir É simplesmente Ficar firme Não arredar o pé Não abrir mão Da sua posição Dos seus direitos E dos seus privilégios Em Cristo Jesus Não precisa tentar reinventar a roda Não tem que buscar chifre Em cabeça de cavalo É só ficar firme Em Cristo Quando Ele Vier É ele que se preocupa Em atacar É ele que se preocupa Em querer destruir É ele quem anda ao redor Procurando alguém A quem possa tragar O que é que o crente faz? Fica firme Parece simples Eu sei que tem muito crente Metida besta Que quer Ser mais espiritual Do que a palavra de Deus Mas não tem como Gente Sermos mais espirituais Do que aquilo Que a palavra de Deus diz Buscar revelação em Deus Buscar a direção em Deus Coisas Extraordinárias Ao que já está escrito É até perigoso Porque quem quer muito Ouvir a voz de Deus Acaba ouvindo a voz Do outro lado Existe muitos tipos De vozes no mundo E nenhuma delas É sem significação Mas nessa ânsia E desespero De querer ouvir alguma coisa Você acaba ouvindo A voz do diabo Que sabe imitar muito bem A voz de Deus E aí você pensa Que Deus falou contigo Tem muito crente Que vive buscando revelação Que vive buscando direção Que vive buscando um sonho Que é doido Para ver um anjo Se um crente desse Vê um anjo Ele está despreparado Para repreender esse anjo Em nome de Jesus Se necessário for Porque um anjo Pode se manifestar Para te direcionar Para o caminho errado Não é porque você ouviu Palavras Que vieram do mundo espiritual Que quer dizer Que veio da fonte certa Quem está me ouvindo? Você já visitou Um manicômio? Já foi no manicômio? Já procurou saber A porcentagem De crente Que está internado Lá dentro? Que ficou doido? Que vivia orando Jejuando E lendo a Bíblia E pirou o cabeção? Você já viu isso? Por que Natan? Porque o crente Não foi preparado Pela palavra de Deus Para entender Como lidar com as questões espirituais No desespero De ser especial Melhor Ter revelação Isso e aquilo Acabou ficando doido Viva Uma vida Cristã Equilibrada Em relação A guerra contra Satanás A gente sabe Que ela existe A gente sabe Que ele é real Temos uma arma A colocar sobre nós Para que possamos Lutar contra ele Não porque precisemos Não porque queiramos Não porque estamos Desesperados Tentando vencer Não é nada disso Sabemos que estamos em Cristo Assentados à direita de Deus Nós sabemos que somos Mais do que vencedores Maior é aquele que está em mim Do que aquele que está no mundo Tudo posso naquele que me fortalece Dou graças a Deus Porque ele sempre Me conduz Em triunfo Amém Tudo isso aqui que eu falei É versículo da Bíblia Mas Se há uma luta Porque ele Tenta me derrotar Ele tenta me atacar Ele tenta me destruir O que é que eu vou fazer? Vou resistir É por isso que Jesus disse Eis aí Em Lucas 10, 19 Vos dei autoridade Para pisardes Você pisa Com seu próprio pé Não tem que ligar Para o pastor Para o obreiro Para a mulher de Deus Para a missionária Para o consagrado Para o vaso profundo Para ele pisar Por você não É você que pisa Comparte É você que pisa Bate o pé no chão aí Não, bate os dois Faz barulho Faz barulho É você que pisa É você que pisa Você tem que Ter a iniciativa Você tem que entender Que você Tem autoridade Jesus disse Vou repetir Eis aí Vos dei autoridade Para pisardes Serpentes e escorpiões E todo o poder Do inimigo E nada Absolutamente Vos causará Dano algum Ô glória Eu piso E no morro Com veneno Eu piso em cima Do escorpião Eu piso em cima Da serpente Estas figuras A serpente O escorpião Seres peçonhentos Venenosos São exemplos De ações diabólicas Demônios Espíritos imundos Que tentam vir Contra nós E é interessante Que Jesus diga A autoridade que eu dei É para vocês Pisarem Amém Eu acho que a gente Tem que começar A pensar um pouco mais Sobre isso Até onde vai A nossa autoridade Até que ponto Eu posso Ousar Acreditar Tomar iniciativas E fazer alguma coisa Para experimentar O melhor de Deus Porque tem muita gente Com muito mais medo Do diabo Do que deveria Quantos vocês estão entendendo O que eu estou falando aqui? Tem muito mais gente Eu estou falando de crente, tá? Estou falando de crente Tem muito mais gente Dentro da igreja Com medo do diabo Do que deveria E nós não temos Que ter medo de Satanás Nós temos que ter medo É de Deus Jesus uma vez Disse isso Não tenham medo Dos homens Que podem matar Os corpos de vocês E não tem mais capacidade Para fazer coisa nenhuma Jesus pensando Sempre mais elevado Sabendo que a vida É muito mais Do que o corpo Que há muito mais No pós-morte Que não é o fim É o começo Ele disse Isso não significa nada Não tenha medo De alguém Que só pode matar O seu corpo Você tem que ter medo Daquele que além De matar o corpo Ainda tem autoridade Para lançar no inferno A esse Deveis temer E ele não está falando De Satanás Ele está falando Do nosso Deus Que é nosso Pai O Todo-Poderoso Amém gente? Amém Temor Somente A Deus Tá? Agora Sim Existe um combate Existe uma luta A autoridade A autoridade que nós temos É pessoal É individual Nós podemos Andar em vitória Ser conduzidos Em triunfo Mas na nossa Caminhada cristã Nós nos encontramos Com outras pessoas Que não conhecem Jesus Para quem nós Pregamos o Evangelho Para quem nós Testemunhamos sobre Cristo E em algumas situações Em casos como estes Nós também enfrentamos Uma espécie De luta Ou de combate Afinal de contas Quando expulsamos um demônio Da vida de alguém Nós sabemos Pelo que Jesus disse Que o espírito imundo Ele sai do homem Anda por lugares áridos Procurando repouso Ele não encontra Ele diz consigo mesmo Veja Como ele é capaz De raciocinar Meditar Se submeter a um exame interior Ele diz consigo mesmo Isso é característica De ser pensante Ser inteligente Ele diz consigo mesmo Voltarei para minha casa De onde eu saí E é articulado Porque ele convida Mais sete Piores do que ele Ele sabe interagir Convidar Influenciar Ele volta Leva mais sete E se eles conseguem Entrar naquela pessoa De onde saíram O último estado Daquela pessoa Vai ficar Pior Do que o primeiro E nós vimos aqui Eu acho que foi hoje pela manhã Se eu não estiver enganado Nós vimos aqui Hoje pela manhã Que existem dois aspectos Nessa questão O lado espiritual Que Jesus aborda Em Mateus 12 43 a 45 Quando ele fala sobre a perspectiva Do demônio que sai E nós vimos Segundo Pedro Capítulo 2 Versículo 20 Quando Pedro Que estava com Jesus Quando ele explicou sobre isso Deu a perspectiva humana Mostrando que as pessoas Podem Se enredar De novo Depois de terem escapado Das contaminações Do mundo Mediante o conhecimento Do Senhor e Salvador Jesus Cristo Se alguém se deixa Enredar de novo Depois de ter escapado A Bíblia diz que Esta pessoa Vai chegar numa situação Tal espiritual Que o último estado dela Vai se tornar Pior do que o primeiro É a mesma coisa Que Jesus falou Pedro fala sobre O aspecto humano Jesus fala sobre O aspecto espiritual Tem demônio envolvido Mas tem a participação Da pessoa Nunca Satanás Consegue Encher O coração De um crente Ou de alguém Que está frequentando A igreja Só porque ele quer Ele não tem Essa capacidade Ele não tem A chave da porta Do teu coração Essa é a única porta Que só abre por dentro Nem Jesus consegue entrar Só porque ele quer Ele diz Estou a porta e bato Quem ouvir a minha voz Abre Você abre Para Deus Você abre Para o diabo Então sim Satanás faz A sua parte Satanás tem um papel A desempenhar Mas às vezes Nos esquecemos Dos nossos desejos Das nossas inclinações Das nossas tendências Nós vimos Hoje pela manhã Que realmente Satanás Encheu o coração De um homem Chamado Ananias Na igreja de Jerusalém Mas logo no versículo Seguinte Pedro explica Para que não haja dúvidas De que não foi Satanás sozinho Que fez aquilo Porque ele pergunta Para Ananias Como assentaste Em teu coração Este desígnio Satanás sugere Mas o homem Aceita Ou não O que competia A Ananias Fazer o que nós Temos falado aqui O tempo todo Resistir Amém gente? Vem a vontade Vem a tentação Vem a ideia do mal O sapricó Fala no ouvido Aí o que você faz? Você resiste Você enxota Você expulsa Você manda embora Você tem que ficar firme Meu irmão Amém gente? Essa é uma guerra Verdadeira Não da forma Que o pessoal Muitas vezes ensina Em conferências Simpósios Seminários E livros De guerra espiritual Mas essa É a guerra Verdadeiramente Bíblica E é interessante Falar um pouco Sobre esse aspecto Do convívio Com outras pessoas Que precisam Da nossa influência Para que elas Sejam libertas Eu sei que existe O lado individual E pessoal Mas existe esse lado também Onde nós somos Seres De utilidade pública Porque nós Transformamos A nossa cidade O nosso país De pior Para melhor Somos Nós quem vamos Transformar o Brasil E virar ele De cabeça para cima Amém gente? Com a nossa influência Eu não estou falando De revolução social Eu não estou falando Sobre isso Eu estou falando Sobre vida Cristã E pregação Do evangelho Em 1 Timóteo Capítulo 2 Versículo 4 Paulo disse Deus deseja Que todos os homens Sejam salvos E cheguem Ao pleno conhecimento Da verdade É da vontade de Deus Tá? Deus deseja Que todo mundo Seja salvo Nem todo mundo Vai ser salvo Porque não é Só porque Deus Está querendo Que a coisa acontece A vontade de Deus Não se realiza Na terra Só porque Ele está querendo Deus não é Um controlador Dos seres humanos Ele não nos fez Fantoches Não somos Marionetes Eu estava dizendo Que 1 Timóteo 2 4 Fala que Deus Deseja que Todos os homens Sejam salvos Né? E que não é porque Deus é aquele Que está querendo Que a coisa vai acontecer Automaticamente Porque Deus respeita O ser humano Embora não concorde Ele respeita Se o amor Não se conduz Inconvenientemente Na busca dos seus Próprios interesses E Deus é amor Como é que Deus Iria fazer exatamente isso Se conduzir Inconvenientemente Na busca do seu Interesse De abençoar o ser humano Invadindo a sua Individualidade Desrespeitando O desejo humano De não Servir A Deus Porque Deus Fez o homem De uma forma tal Claro Pela sua soberania Muitas vezes Incompreensível E tão profunda Que a gente não entende Mas Deus fez o homem De uma forma tal Que ele deu ao homem A capacidade De até Desobedecer a Deus E nós temos que Dar graças a Deus Pela oportunidade Que Deus nos deu De pecar Vocês estão me ouvindo Gente? Amém! Sabe por que Nós temos que agradecer A Deus Pela oportunidade De desobedecê-lo Pela oportunidade De pecar Pela capacidade De rejeitá-lo Porque a gente Vai saber De verdade Que serve a Deus Porque quer E não porque Nos falta escolha Se não existisse A árvore do conhecimento Do bem e do mal Do jardim do Éden O homem não poderia Se considerar livre Porque ele não saberia Se servia a Deus Porque faltava escolha Não tinha oportunidade De pecar Não tinha chance De desobedecer Se o homem não tem A capacidade De rejeitar a Deus Ele não sabe Se serve a Deus Porque quer O homem não pode Ser julgado Pelo que escolhe E pelo que faz Se ele não tem escolha Amém! Quanto estão me entendendo? Amém! Graças a Deus Pela oportunidade De pecar Porque eu sei Que eu posso Desobedecer a Deus Se eu quiser Mas se eu sirvo É porque Eu o amo Amém! Claro que ele me amou Primeiro Claro que ele me atraiu Para si Claro que a graça O sangue de Jesus Derramado Me aproximou de Deus Mas se eu vou ser julgado Pela minha vida Pelas minhas obras E vou prestar contas De mim mesmo Diante de Deus Eu tenho que ter Alguma responsabilidade Meu Deus do céu Amém irmãos? Então sim Deus quer que todo mundo Seja salvo Está escrito Primeiro Timóteo 2.4 Mas não é porque Deus quer Que a coisa vai acontecer No automático As pessoas Têm que querer também Não andarão dois juntos Se não estiverem de acordo Deus está querendo Mas será que as pessoas Estão também? E aí onde o crente Entra na equação Pela nossa influência Pelo nosso testemunho Pela nossa palavra Nós Respondecemos As obras Do nosso pai Para que as pessoas Glorifiquem a Deus Por nosso intermédio Amém Vocês entendem O que eu estou falando? Amém Mas Isso é muito bonito No culto Quando eu estou pregando Dentro da igreja Eu estou falando aqui Da realidade ideal Mas no mundo real No dia a dia Na convivência Com aquele pai Que é macumbeiro Ou a mãe Que é macumbeiro E o pai Que é cachaceiro Aquela confusão Dentro de casa Quando você é crente E todo mundo não é Aí é onde o bicho pega É aí onde você Vai ser provado De verdade É aí onde você Tem que dar o testemunho E é exatamente por isso Nesse momento difícil Que nós dizemos Que é uma guerra Nós poderíamos dizer Que esse combate Social Seja no trabalho Seja na sociedade Com os vizinhos Na escola Na universidade Ou mesmo na família Essa Esse confronto Esse mundo De ideias diferentes De pessoas Que são avessas Oponentes ao evangelho E você tendo que se posicionar Você tem que ter sabedoria Jesus Ele disse claramente Em Mateus capítulo 10 Do versículo 34 ao 36 Que ele não veio trazer paz A terra Ele veio trazer espada Ele disse Pois Vim causar Ele disse Eu Vim causar Divisão Entre o homem E o seu pai Entre a filha E a sua mãe Entre a nora E a sua sogra Assim Por causa disso Os inimigos Do homem Serão Os da sua própria casa Presta atenção Isso aqui Não é Mandamento Para você Fazer confusão Com teu pai Ai a minha vida Está muito tranquila Aqui em casa Todo mundo me ama Todo mundo gosta de mim Todo mundo respeita Que eu sou crente Eu tenho que praticar a Bíblia Eu vou fazer uma confusão Não Jesus não está falando Que todo crente Tem que ser inimigo Dos parentes Somente os crentes Chatos Aqueles fanáticos Desequilibrados Meio doido É que fica provocando o pai Provocando a mãe Pegando no pé da irmã Falando das roupas da irmã Pegando no pé do irmão Que é cachaceiro Fica com a Bíblia Dentro de casa Brigando com todo mundo Citando versículo toda hora Mandando o povo para o inferno Eu não estou falando disso Eu estou falando Da mesma coisa de sempre Há uma luta contra Satanás Sim Mas quem é o inimigo? Ele Quem é que quer vir contra nós? Ele Quem é que tem uma coisa contra alguém? Ele Ele vem Eu resisto Se Se Os nossos parentes Se Porque você pode Ter um bom relacionamento Com os seus parentes Sendo crente E eles não Quantos concordam comigo? Pode Mas se Se Os parentes São contra o Evangelho São contra Jesus Cristo E vierem Te atacar Te perseguir Você pode ter certeza De uma coisa É Bíblico Amém? Amém, irmãos? Agora Qual é o seu comportamento? Tenha sabedoria Tenha sabedoria Não esfrega o Salmo 91 Nas ventas do teu pai Não, querido Amém Não faça isso Dê o testemunho Tenha misericórdia Tenha compaixão Ah, mas meu pai não merece não Meu pai é um raparigueiro Sem vergonha Sem vergonha Tu não conhece meu pai Não Meu pai é um cachaceiro Miserável Mas é teu pai Eu Eu Agradeceria a Deus Se meu pai voltar Só para me dar uma pizza Todo final de semana Meu pai está morto Mas se ele vier Só para me dar uma pizza Todo final de semana Eu estava alegre Muita gente que ainda tem um pai Não agradece a Deus E fica falando besteira Respeita o teu pai Honra o teu pai Ah, mas é cachaceiro Mas é o teu pai Eu não estou dizendo para você Concordar com ele Eu não estou dizendo para você Ir com ele para o cabaré Eu não estou dizendo para você Beber cachaça com ele Eu estou falando para você Dar o testemunho Amém Para você amá-lo Amém irmãos? Amém Meu pai Ele era cachaceiro O meu pai E o meu pai também Tinha muitos outros defeitos Mas depois que eu me converti Foi que eu entendi A importância do meu pai Na minha vida Eu não entendia muita coisa Mas me converti muito cedo Uns 17 18 anos talvez Foi antes de servir o exército E eu comecei a tratar o meu pai De uma forma diferente Porque eu era maconheiro Cheirador de cola Eu tinha plantação de maconha No quintal da minha casa Não era tráfico Era consumo próprio Amém? Amém não né gente? Isso é uma piada Mas eu era muito doido Louco E meu pai achava Que eu era um caso perdido Esquizofrênico Corria nu no meio da rua Fui internado no manicômio Fui enjaulado Tentei matar minha irmã Enforcada Graças a Deus Não deu certo Amém Né? Mas meu pai viu tudo isso Quando eu me converti Meu pai começou a perceber Que eu agora estava usando roupa De uma forma normal Né? Eu colocava meia Eu não bebia mais água Na boca da garrafa Meu cabelo não batia mais no ombro Tirei o brinquinho da orelha Né? Comecei a me comportar diferente Comecei a fazer cursos profissionalizantes Comecei a correr atrás de emprego Comecei a virar um homem Devagarinho 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 E meu pai só observando E toda vida que eu ia na casa do meu pai Porque ele tinha que ser separado da minha mãe Eu chegava lá E eu dizia uma coisa Que nunca na minha vida Eu pensei que eu fosse dizer Eu chegava lá e dizia A benção meu pai Coisa que o papai gostava Porque o papai era do interior Né? Criado em fazenda Com os irmãos E isso era um costume Era uma tradição na família dele E eu achava isso Uma caretice E eu me converti Eu entendendo a cabeça do meu pai Entendendo que meu pai Era uma benção na minha vida Pelo que a Bíblia ensina Eu chegava lá e dizia A sua benção meu pai Aí meu pai Deus te abençoe meu filho Toda vida Aí eu sentava com ele Aí ele ia pegar a cachaçinha dele Eu pegava o meu refrigerante Naquela época Mesmo sendo crente Eu ainda bebia refrigerante Aí eu sentava ali Aí bebia o meu refrigerante Aí ele bebia a cachaçinha dele E ele ficava olhando pra mim E não entendia Como é que eu ficava ali Conversando com ele De igual pra igual Toda vida eu fazia isso Quando eu comecei a trabalhar E ganhar um dinheirinho Aí eu comecei a dar dinheiro Pro meu pai Meu pai não entendia Por que que eu dava dinheiro Pra ele Por que que eu pedia a benção dele Por que que eu tratava ele bem E eu já não fazia mais nada de errado Não bebia? Não bebia, não fumava maconha Trabalhava E aí eu fui conversando Devagarinho Conversando Dando testemunho Aí meu pai teve um AVC Quase morre Aí ele se desesperou Porque tem muita gente Novo convertido Gente É novo convertido Vocês tem que entender Que quando a pessoa se converte Hoje Ela vai fumar o cigarro Vai beber a cachaça dela amanhã Vai beber a cachaça dela amanhã Quanto mais ele se firmar na igreja Mais com vergonha Ele vai ficar de fazer isso Aí ele começa a esconder o cigarro Não é que ele para de fumar Ele esconde que fuma Ele esconde que bebe Claro que é errado Ele sabe que é errado É por isso que ele está escondendo Mas você não pode chutar uma pessoa dessa Pra fora da igreja É uma luta A convivência A pregação O testemunho O discipulado É um tipo de luta Mas você tem que passar Você tem que ter paciência Se meu filho fizer cocô Meu filho De dois anos de idade Se ele fizer cocô Eu coloco ele No lugarzinho certo Limpo o cocôzinho dele Lavo ele na bacia Aí eu jogo a água da bacia fora Mas eu não jogo a água da bacia Com o menino junto Eu não jogo a água da bacia Com o menino junto Mas tem muita gente fazendo isso na igreja Não tem sabedoria Pra lidar com os problemas Dos pecados e dos vícios Dos novos convertidos Ou vai ver que é um velho convertido Mas está tão preso No círculo de mal hábitos Que ele não consegue se livrar É a luta pessoal dele Com a qual ele vai lutar Ele vai ter que vencer Nós estamos aqui pra ajudar Ajudar Mostrando o que amamos E ajudar Brigando também Repreendendo também Dando carão também Dizendo que está errado também É uma forma de ajudar Amém gente? Agora A gente tem que ter paciência E sabedoria Pra não estragar A obra que Deus está fazendo Naquela vida Com o nosso preconceito Com a nossa carnalidade A nossa falta de amor Aí as pessoas dizem assim Ah Natan Mas eu até perdoava Se a pessoa merecesse Eu até teria misericórdia Se ela merecesse Ela não faz por onde? Gente Quem merece misericórdia Não é misericórdia Que a gente está dando Misericórdia É pra quem não merece Você não perdoa Quem fez uma coisa boa Por você Você não perdoa Uma pessoa Que te abençoou Com 10 mil reais Você não perdoa Alguém que te faz bem Você perdoa Quem não presta Você perdoa Quem peca Você perdoa Quem não merece Parece que tem muito crente Que tem dificuldade Pra entender isso Vocês estão me ouvindo? Amém É uma luta Claro que é É uma luta Você ser perseguido Caluniado Pelos próprios parentes Pela mãe Pela irmã Pelo pai Pelo primo Pelo tio E daí Faz parte da vida cristã Não é tão simples Mas é bíblico Amém irmãos? Amém Os inimigos do homem Podem ser Não é um mandamento Jesus não está dizendo Vão ser E se não for É porque não é crente de verdade Se o caba se converte E tem amizade com os parentes Isso não é crente de verdade Jesus não está dizendo isso Ele não está dizendo isso Ele está falando de forma genérica Pode acontecer Se acontecer Haja com sabedoria E alguém poderia se perguntar Nesse momento Tá Natan Entendi Legal Pai, mãe, irmão E marido Eu não nasci grudado com ele Não tem como você deixar de ser Irmão do seu irmão Nem filho do seu pai Mas e o marido? E a esposa? Aquele marido que é mais grosso Do que papel de enrolar prego É um cavalo batizado Bom, pelo menos dá pra dar graças a Deus Que já foi batizado o cavalo, né? Mas tem muito marido que é assim mesmo Eu sei disso E tem muita mulher que me pergunta Às vezes Natan Se ele quiser me bater O que é que eu faço? Até isso eu tenho que ensinar, né? Corra, querida Corra Ligue pra polícia Chama o pastor Esse homem graudão Aqui que tá aqui na frente Com mais cinco machos Cheio do Espírito Santo Pra impor a mão sobre ele Chama a polícia, tá? Lei da Maria na Penha Desse safado Sem vergonha Endemoniado Que tá com cão nos coros Doido é o homem Que bate em mulher Porque pode morrer envenenado No próximo almoço É verdade ou não? É verdade Cuidado, viu, irmã? Se empolga muito, não Isso é só uma É só uma ilustração Mas presta atenção, gente Presta atenção Se o marido Consente em viver com a mulher Que é crente Presta atenção Se o marido é incrédulo Mas ele aceita a mulher Como crente A crente é Ordenada A não deixar o marido Isso tá escrito Primeiro Coríntios Capítulo 7 Do versículo 10 Ao versículo 16 Às vezes a gente esquece, né? Mas no versículo 10 Paulo diz Aos casados Ordeno não eu Mas o Senhor Falando de casais crentes E ele diz Quem dá a ordem É Jesus Cristo Ele diz A mulher não se separe do marido Agora Se ela vier a se separar Que não se case Ou se reconcilie com o marido Quando os dois são crentes Agora E que o marido Da mesma forma Não se separe da sua mulher Aos mais Digo eu Não o Senhor O que é que Paulo quer dizer com isso? É porque Paulo Pregava e ensinava Com base Nas revelações de Jesus Cristo Tudo o que ele dizia Era por revelação Quando não havia revelação Ele dava O seu ponto de vista Com base Na inspiração Do Espírito Santo Então ele diz Jesus não falou Sobre essa situação Mas eu vou falar Que situação? Primeiro ele fala Sobre casais crentes E aí no versículo 12 Ele diz Aos mais Eu sei que quando ele diz Aos casados No versículo 10 Ordeno eu não o Senhor Aliás Ordeno não eu Mas o Senhor E quando ele diz No 12 Aos mais Poderia parecer Que Paulo está falando Sobre solteiros Disquitados Divorciados Porque no 10 Ele diz Aos casados E no 12 Ele fala Aos mais Ou seja Quem são Os outros Se não são casados Aí a pessoa pensa Disquitado Divorciado Mas não é Ele está falando De casados No versículo 10 E ele está falando De casados No versículo 12 A diferença É o tipo de casamento No 10 Ele diz Que há uma ordem De Jesus Para quando Os dois São crentes Que não pode haver Separação Pelo menos Não de forma banal Por qualquer motivo Mas no 12 Ele diz Aos mais Ou seja Onde o casal É misto Um é crente E o outro Não é Vocês estão me ouvindo Gente? Presta atenção Olha aqui para mim O pregador sou eu Um é crente E o outro Não é Aí ele diz Aos mais Digo eu Não o Senhor Porque Jesus Não tratou Sobre casais mistos Onde um é crente E o outro é incrédulo Ele diz Se algum irmão Tem Mulher Incrédula E ela Consente Em Morar Ei Yuri Yuri Ele diz Se algum irmão Tem uma mulher Incrédula E ela Consente Em morar Com ele Olha o que diz Não A Abandone Gente Olha aqui para mim Presta atenção Ele diz Se um crente É casado Com uma mulher Incrédula E ela o que? E ela o que? Consente Consente Em morar Com ele Quem é que tem Que consentir? É o crente Ou o incrédulo? Quem? O incrédulo Porque tem muito crente Que pensa Que o incrédulo Não tem Vez Não tem Voz Não tem Querer E é interessante Que a Bíblia mostra O respeito Pela vontade Do incrédulo Né? Porque tem alguns Crentes aí Que pensam Que o incrédulo Não tem opinião De nada Não pode dar Opinião nenhuma Não tem nada Para dizer Mas não A Bíblia respeita O livre-arbítrio Do incrédulo Do ímpio Então se você é casado Com uma incrédula Ou se você é mulher E é casada Com um incrédulo E este ímpio Aceita você Como crente Você não pode Se separar Do seu cônjuge Amém Por que essa tristeza Hein gente? É totalmente bíblico Aí você me diz assim Tá Natan Mas você me garante Que ele vai ser salvo? Tem uma promessa De salvação Para os meus parentes? Não tem não Não tem promessa Para a salvação De parentes Em lugar nenhum Da Bíblia Eu sei que tem gente Que pensa Que tem Né? Tem gente que diz assim Ah, mas Atos 16, 31 Está escrito Crê no Senhor Jesus E serás salvo Tu e a tua casa É uma promessa Tá debaixo da promessa Não irmãos Não tá não Nem tem promessa Tá? Para a salvação Dos parentes Eu até escrevi Um livro sobre isso Aqui ó Parentes Entre aspas Debaixo da promessa Eu falo só sobre esse assunto O problema é que o pessoal Se esquece De olhar o contexto De Atos 16 E por isso não entende O que é que está acontecendo ali E o que levou o Paulo A falar dessa forma O pessoal pega um versículo Fora do seu contexto E usa ele como quer Porque Se quando um crente se converte Os parentes estão debaixo da promessa Jesus não teria dito Lá em Lucas capítulo 17 Do versículo 32 a 34 Que naquele dia Dois estarão em uma cama Um será tomado O outro será deixado E ainda disse mais Lembrai-vos da mulher de Ló Alô? Oi Se Tivesse esse negócio De parentes De baixa promessa Jesus não era doido De falar um negócio desse Ele ia fazer uma confissão De incredulidade como essa Um sobe Outro fica A mulher de Ló também Como é que acontece? A responsabilidade é individual Então Quem vai salvar o parente É o crente Vocês estão me ouvindo? Sim Mas a Bíblia diz isso? Claro que diz Se o incrédulo Aceita o cônjuge Crente Isso é meio caminho andado Para a salvação do incrédulo Por quê? Porque o incrédulo Está de coração aberto Está desarmado Ele aceita você como crente Cheio do Espírito Santo E falador de língua Ele aceita A sua religião Isso quer dizer Que ele está Maleável Suscetível Pronto para ser evangelizado Se você Não estragar Tudo Tem gente que diz Ah, há uma promessa de Deus Não, é você Que tem que prometer Que não vai fazer besteira Não é Deus Que tem que prometer Que vai salvar É você Que tem que prometer Que vai dar um bom testemunho É isso que Paulo diz aqui Se a mulher Se o irmão tem mulher incrédula E ela consente em morar com ele Não a abandone E se a mulher tem marido incrédulo E ele consente em viver com ela Não deixe o marido Por quê? Porque o marido incrédulo É santificado No convívio Amém Eu estou lendo a Bíblia, tá gente? Isso está na Bíblia Ele diz O marido incrédulo Não A esposa incrédula É santificada No convívio Do marido E o marido incrédulo É santificado No convívio Da esposa Já parou para pensar sobre isso? Porque o incrédulo Está de coração aberto E aceita o cristão Ele está pronto Para ser salvo Pelo testemunho Do crente Que vive perto dele É a única forma De um crente salvar O incrédulo Com quem ele convive Muito próximo Só que tem um detalhe Isso não é uma promessa Isso não é uma revelação Não é uma profecia O que significa que Pode ser que dê certo Pode ser que ele seja salvo Mas pode ser que ele não seja Porque não tem promessa De que o marido incrédulo Vai ser salvo Não tem promessa De que a esposa incrédula Vai ser salvo Aí você me pergunta Tá Natan E se o marido incrédulo Se a esposa incrédula Quiser ir embora Paulo já responde Ele diz Se o descrente No versículo 15 De 1 Coríntios Capítulo 7 Se o descrente Quiser apartar-se Que se aparte Como é que é? Se o descrente quiser Mais uma vez O respeito Pela vontade Da pessoa humana Não importa Se é crente Ou incrédulo Vocês estão me ouvindo Gente? Esse tipo de pregação Que coloca a responsabilidade Nas mãos dos crentes É o tipo de coisa Que faz o pessoal Ficar quieto e calado Porque está todo mundo Querendo que Deus Resolva os seus problemas Mas quando a palavra de Deus Diz Resolva você Aí fica o pessoal Tudo quietinho Nos bancos Sem dar glória a Deus Aleluia Né? Se o descrente Quiser ir embora O que é que faz? Vai com Deus O amor ainda está aqui Vai com Deus É isso que o crente Tem que fazer Quer se apartar? Se aparte Não é culpa do crente Não foi você Que botou ele para correr Você não ficou Como é que chama? Infernizando a vida Do seu marido Incrédulo Para ele ir embora Tem muita mulher crente Que diz assim Ah meu marido Não presta não Só que eu não posso Me separar dele Para caçar com outra pessoa Mas parece que a Bíblia Diz que se ele me trair Eu posso cair Eu acho que eu vou Contratar uma prostituta Para ele cair com ela Para eu poder ficar livre Uma crente como essa Gente Não é o demônio Que entra nela Não é ela Que entra no demônio De tão Perversa Que ela é Se o descrente Quiser se apartar O que é para fazer Paulo Esse é um É um assunto Importantíssimo Porque De vez em quando Quando A gente Vai pedir conselhos Alguns Que estão por aí afora Querendo aconselhar A igreja de Deus Na luta espiritual Que elas enfrentam Em casa Na guerra Com o marido incrédulo Isso e aquilo outro Aí o que é que o conselheiro diz Ele diz Minha irmã Persevere Lute por essa vida Não abra mão do seu marido Ogre Jejue Interceda Fique na brecha Mas se o marido Foi para o mundão Raparigar E beber cachaça Essa mulher crente Vai ficar esperando Esse homem Para quê? Vai orar Para um marido Desse voltar Para quê? Para quê? Para quê Que uma mulher crente Quer um homem desse? Quem é que está Me ouvindo aqui? Não tem sentido Não tem sentido Ah Natan É porque o casamento É uma coisa sagrada Se é sagrada Não surge ele de lama Com essa porcaria Um homem que não respeita A mulher Não cuida da mulher Não trata bem a mulher Não está nem aí para nada Vive na noite Vive bebendo Vive fazendo o que não deve Foi-se embora Para o mundo Ficou com uma Com duas Com três A mulher vai orar Para uma porcaria dessa Voltar para casa Por quê? Bater? Não Espera aí Bater no marido Se for bater no marido Não pode não Viu? Ah tá bom Me deu até um calor Aqui agora Eu pensei que era o cunhado Perguntando Eu posso bater pastor? Presta atenção Se o marido Eu vou até entrar nesse assunto Se o marido Tenta bater na mulher Gente Um marido desse Não merece Estar casado com a crente Eu sei que tem muita crente Que é tão É tão carnal É tão endemoniada Né? Que ela provoca o marido Parece que ela quer brigar Parece que ela quer meter a unha Na cara dele Meter a caçarola Nos dentes do marido Aí o marido Carnal também Não aguenta e revida Eu sei que tem mulher assim Agora Se o marido quiser bater na mulher Irmãos Sinceramente Não é o pastor Que vai resolver esse problema Não Porque isso não é caso de pastor Isso não é caso de pastorei Isso é caso de polícia Pastor não foi colocado por Deus Para resolver problemas criminais O pastor faz o que ele tem que fazer Mas uma pessoa dessa Merece estar presa Vocês estão me ouvindo? Merece estar presa Aí a mulher pode se separar? Não Ela deve Ela deve Porque está escrito em 1 Timóteo Capítulo 5 Versículo 8 Que se alguém não tem cuidado Dos seus Especialmente os da própria casa Tem negado a fé E é pior do que o descrente Ouviu o que eu falei Se alguém não tem cuidado Dos seus Especialmente os da própria casa Um homem que bate na mulher Não está tendo cuidado com ela Não está cuidando dela E o que é uma pessoa como essa? Pela Bíblia Pela Bíblia Negou a fé É uma apóstata Afastou-se da verdade do Evangelho É pior É pior Do que o incrédulo Sabe por quê? Porque conheceu a verdade E está Sabe que as vezes a gente diz assim Ele está cuspindo o prato que comeu Mas pior do que cuspindo o prato que comeu É comer o prato que cuspiu E tem muita gente assim Que se diz crente Né? Mas que faz esse tipo de coisa Tem ou não tem? Tem Tem Fica sorrindo e olhando para frente Ninguém vai desconfiar que eu estou falando de ti A mulher deve se separar Deve ligar para a polícia Lei da Maria da Penha nas costas desse safado sem vergonha Irmãos É o que a palavra de Deus ensina É pior do que o incrédulo Negou a fé Ele não tem cuidado dos seus Com especialidade os da própria casa A mãe, o filho, a mulher Uma pessoa dessa Está longe Está longe De estar fazendo a vontade de Deus Então não vem falar Do Da santidade do casamento Se você acha que é normal um casamento assim Ah, mas o casamento é santo Não posso me divorciar Não Você Primeiro você tem que saber o que é o casamento Porque é justamente pelo casamento ser santo Que em alguns casos É preciso Divorciar Quantos estão entendendo? A não ser que você queira Apanhar do seu marido até a morte Ou você queira sofrer e comer o pão que o diabo amassou Porque ele não te trata como você deveria Ele não te trata como a noiva de Cristo Ele não tem honra por você Não te respeita Não te faz bem É um endemoniado Possuído por Satanás E que só te faz sofrer psicologicamente Fisicamente E você acha que porque o casamento é santo Você quer continuar nesse inferno Mas isso Não é o que a Bíblia chama de casamento O casamento é santo Mas esse tipo de relacionamento não Amém Vocês estão me ouvindo? Amém Chama a polícia Lei da Maria da Penha Manda ele para a prisão Lei de restrição Se divorcia desse canalha Eu só devo estar sendo usado por Deus Para falar sobre isso insistentemente aqui Não é possível Só pode ter gente precisando dessa palavra Amém Deus Aleluia Agora É uma luta? É uma luta É uma guerra espiritual Né? É uma guerra espiritual Mas é no convívio Que o crente consegue ganhar o incrédulo Pelo testemunho Pelo procedimento Quantos estão entendendo? Amém Eu sei que existe uma luta Existe um combate Enquanto nós evangelizarmos Neste mundo onde Satanás é Deus E às vezes O inimigo do homem Fica tão perto Que está dentro da própria casa Como Jesus falou A gente vai enfrentar alguma dificuldade Nós temos inúmeras passagens Do Novo Testamento Que mostram esse tipo de luta De guerra De combate Um exemplo é Filipenses capítulo 1 Versículo 27 ao 30 Ele diz Vivei acima de tudo Por modo digno Do Evangelho de Cristo Para que Ou indo ver-vos Ou estando ausente Ouça no tocante a vós outros Que estáis firmes em um só Espírito Como uma só alma Lutando juntos pela fé evangélica E que em nada estáis intimidados Pelos adversários Inimigos E que em nada estáis intimidados Pelos adversários Pois O que é para eles Uma prova evidente de perdição Porque a gente não bebe A gente não fuma A gente não faz o que o povo do mundo faz Para eles É desperdiçar a vida O que para eles É uma prova evidente de perdição Para nós É uma prova evidente de salvação Amém E isto da parte de Deus Porque Vos foi concedida A graça de Padecerdes Por Cristo E não somente De crerdes nele Pois Tendes O mesmo Combate Que vistes em mim E ainda agora Ouviste que é o meu Paulo está falando sobre lutas Sobre combates Sobre adversários Perseguições Oposições E às vezes Dentro da própria casa Mas nós temos Como ele disse Que lutar Pela fé Evangélica Com a nossa pregação Com o nosso testemunho Com a nossa vida Eu posso ter uma amém? Amém É um tipo de luta É um tipo de luta Essa é uma guerra espiritual Bíblica Essa é Em 2 Coríntios Capítulo 7 Versículo 5 Paulo diz Chegando nós A Macedônia Nenhum alívio Tivemos Pelo contrário Em tudo Fomos atribulados Lutas Por fora Temores Por dentro Persecção social O povo atacando A sociedade Contra A oposição Do mundo Que é contra O Evangelho Lutas Por fora É uma espécie De luta espiritual Porque a nossa luta Não é contra A carne e o sangue Mas contra os demônios Que inspiram A carne e o sangue Os seres humanos Em Tito Aliás Em 1 Tessalonicenses Capítulo 2 Versículo 2 Paulo disse Apesar De maltratados E ultrajados Em Filipos Como é de vosso conhecimento Tivemos Ousada Confiança Em nosso Deus Para vos anunciar O Evangelho De Deus Em meio A muita Luta Diga amém Amém Por que que é importante A gente ler versículos Como estes Porque mostra Qual é a verdadeira Luta do crente Não é essa coisa Louca e desesperada Que o povo anda inventando Por aí Vocês sabiam Que nessa loucura Tem gente contratando Helicóptero Para jogar óleo ungido Em cima da cidade Tem gente indo Para as entradas Das cidades Para fazer xixi Xixi Para fazer xixi Nas entradas Para ungir o território Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? É Fazendo xixi Igual o leão Porque o leão Ele faz xixi Numa determinada área Para outros não Se aproximarem Para dizer que ali Tem dono Aí os pastores Acham que isso É uma revelação profunda Aí vão fazer xixi Para dizer que o demônio Pode entrar ali Olha que coisa louca É doidice Ou não é? Se você acha Que não é doidice Doido é você Porque isso é doidice Mas existe uma luta Nos termos bíblicos Outro texto Que nos mostra isso É Hebreus capítulo 10 Do versículo 32 a 33 O autor da epístola fala Lembrai-vos porém Dos dias anteriores Em que depois de iluminados Sustentastes grande Luta E sofrimentos Ora Expostos como Em espetáculo Tanto de opróbrio Quanto de tribulações Ora Tornando-vos Co-participantes Com aqueles Que desse modo Foram tratados Ele está falando Do mesmo tipo de combate Do mesmo tipo de luta Da verdadeira guerra Espiritual Bíblica Quando nós Perseveramos Pela fé evangélica Os inimigos do homem Se levantarão E trarão Tribulação Para a sua vida E as vezes Como já falamos O inimigo Está dentro Da própria casa Mas é uma guerra Espiritual bíblica Em 2 Timóteo 4 5 a 7 Paulo diz Tu porém Timóteo Se sóbrio Em todas as coisas Suporta As aflições Faz o trabalho De um evangelista Cumpre cabalmente O teu ministério Quanto a mim Estou já Sendo oferecido Por libação E o tempo Da minha partida É chegado Mas Combati O bom combate Completei a carreira Guardei a fé Ele disse Ele disse Eu combati O bom combate Que é a verdadeira guerra Espiritual bíblica Claro que Essa luta Esse combate Essa guerra Diz respeito A nossa vida Dentro de uma sociedade Hostil Ao evangelho Viver neste mundo Onde Satanás é Deus É ter que nadar Contra a maré Mas existe aquela luta Individual Pessoal Quando nós lutamos Contra aqueles Que tentam nos dominar Porque lá em Efésios Capítulo 6 Paulo fala sobre Tomarmos a armadura De Deus Para ficarmos firmes Contra os dominadores Deste mundo Por quê? Porque a guerra É pelo domínio Pelo domínio Da tua alma A luta ali A guerra ali É para ter o domínio Sobre a sua alma Os dominadores Querem dominar Se eles lutam contra nós É porque eles querem Ter domínio Sobre a gente também Então essa é a luta Individual Personalizada Vocês estão me ouvindo? Amém E a Bíblia fala Em vários lugares De várias formas Diferentes Sobre esse tipo de guerra Sobre esse tipo de luta Em Gálatas 5,17 Está escrito Porque a carne luta Contra o Espírito E o Espírito luta Contra a carne Eu sei que em algumas versões Da Bíblia em português A palavra Espírito Vem com E maiúsculo Mas eu quero lembrar Que no texto original Que foi escrito em grego Não tem esse negócio De P maiúsculo P minúsculo Porque a palavra Espírito No grego é Pneuma De onde vem a palavra Pneumático A palavra Neuma Ou Pneuma Em Espírito Em grego É Espírito Vento Sopro Hálito Mas não existe esse negócio De P maiúsculo P minúsculo É tudo letra maiúscula Tá? O texto original Depois com o passar do tempo A língua foi recebendo modificações E começaram a acrescentar Acentos Letra maiúscula Letra minúscula Mas o texto original É bem provável É bem provável Quem sou eu? Quem sou eu? Ora Se eu orar em outras línguas O meu Espírito Ora de fato Eu sou um ser espiritual Tenho uma alma E moro dentro de um corpo Eu que sou um Espírito Esmurro o meu corpo Porque os dois são opostos entre si É por isso que lá em Romanos capítulo 8 Versículo 10 Paulo disse Se Cristo está em vós O corpo Na verdade Está morto Por causa do pecado Mas o Espírito É vida Por causa da justiça Veja que ele está falando Sobre a dualidade Da vida do crente Por um lado uma coisa Por outro lado outra coisa Ele diz O corpo Morto Pecado Corpo Morto Pecado Mas depois ele diz O Espírito É vida Justiça Corpo Espírito Morto Vida Pecado Justiça Ele está mostrando a oposição Entre uma coisa e outra Porque Ainda que o nosso homem exterior Se corrompa O nosso homem interior Se renova de dia em dia Quando a Bíblia fala Que a carne luta contra o Espírito Não está falando sobre uma luta Contra o Espírito Santo É por isso que um pouquinho mais Na frente do versículo 19 Ele diz As obras da carne São conhecidas E são E vem uma lista Ele está falando sobre O nosso Espírito Está em guerra constante Contra as inclinações Da nossa carne Os feitos Do nosso corpo Como Paulo coloca Lá em Romanos 8,13 Paulo escreveu Romanos 8,13 Paulo escreveu Gálatas 5,19 Em Gálatas Ele chama de Obras da carne Em Romanos Ele chama de Feitos do corpo Porque carne e corpo São a mesma coisa Então Há uma luta constante Isso aqui Nós podemos chamar De guerra espiritual É uma guerra espiritual Individual Personalizada Particular Porque cada um de nós É tentado Pela sua própria Concupiscência Pela sua própria Cobiça Você é tentado Em uma área Que talvez Eu não seja E eu sou tentado Em uma área Que talvez Você não é Mas é uma guerra espiritual Também Amém gente? Amém É por isso que ele disse A carne luta O Espírito luta Há uma oposição Em Romanos 7,23 Paulo diz Eu vejo Nos meus Membros Outra lei Que Guerreando Contra a lei Da minha mente Guerreando Contra a lei Do meu entendimento Ele fala de uma guerra Entre o homem exterior E o homem interior Em Tiago 4,1 Ele diz De onde procedem Guerras e contendas Que há Entre vocês Na congregação De onde Se não Dos prazeres Que guerreiam Na vossa carne Essa é a guerra Espiritual bíblica Em 1 Pedro 2,11 Ele diz Amados Exorto-vos Como peregrinos E forasteiros Que sois A vos Absterdes Das paixões Carnais Que fazem Guerra Contra a alma Quantos estão me ouvindo? E eu poderia passar a noite inteira aqui Citando versículo 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 Mas eu acredito que estes são Suficientes Para convencer você De que existe Uma guerra espiritual Bíblica E existe uma loucura Lá fora Onde os pregadores Os cristãos Os autores Escritores de livros Estão se perdendo Numa coisa Mística Superticiosa Sem sentido Que faz com que os crentes Fiquem fanáticos E desequilibrados Mas a guerra bíblica Que é bom Ninguém sabe Ninguém entende Ninguém fala E aí a pessoa Gasta a sua energia Nessa babaquice Nessa idiotice Desses seminários Simposos Livros Essa porcaria Que não vale nada Não vale uma simazol Como diz o cearense E a palavra de Deus aqui O tempo inteiro Nos mostrando Que tipo de guerra Realmente a gente trava Em que devemos empregar O nosso esforço No que a gente tem que se concentrar Luta na evangelização Deste mundo hostil Ao evangelho Onde os inimigos do homem Podem ser O da sua própria casa Porque há lutas por fora Há oposição Há adversários E há luta individual Pessoal Particular O combate A guerra Espiritual Que nós travamos Todos os dias Quantos estão entendendo? Amém Jesus disse Quando o espírito imundo Sai do homem Ele anda por lugares áridos Procurando repouso Mas ele não encontra E ele volta Ele sai Mas volta Até Jesus Experimentou isso Lá em Lucas Capítulo 4 A Bíblia fala Que Jesus Cristo Foi tentado Em todas as coisas Como nós Na verdade O texto que diz Que ele foi tentado Como nós É Hebreus Capítulo 4 Versículo 15 Que diz Que diz que Não temos Um sumo sacerdote Que não possa Compadecer-se Das nossas Fraquezas Pelo contrário Nós temos um que Como Nós Diga Como nós Jesus Como nós Foi tentado Ora Se ele foi tentado Como eu Basta que eu saiba Como eu sou Para saber Como ele foi Porque se A É igual a B E B É igual a C C é igual a A Alô Se eu não me engano É a operação Comutativa Na época Da escola Se eu sei Como eu sou Se ele foi tentado Como eu Eu sei Como ele foi Como é que nós Somos tentados Cada um de nós É tentado Quando é traído E engodado Pela própria Concupiscência Pela própria Cobiça Pela própria Vontade Então Jesus Tinha uma vontade Própria Que não deveria Ser feita Porque se ele Fizesse essa vontade Própria Dele Ele estaria Desobedecendo a Deus Jesus Jesus tinha Vontade De fazer O que não devia Já parou Para pensar Sobre isso? Gente Não fui eu Que disse isso Não Infelizmente Jesus falou Antes de mim Foi ele Quem disse Em João Capítulo 6 Versículo 38 Ele declarou Eu desci do céu Não para Fazer a minha Própria Vontade E sim a vontade Daquele Que me enviou Se a vontade Daquele Que o enviou Fosse igual A vontade Própria Que ele Tinha Que deveria Ser Evitada Ele não Precisaria Dizer isso Porque se a vontade Própria De Jesus É igual A vontade De Deus Basta fazer Sua própria Vontade Que ele está Fazendo a vontade De Deus Sim ou não Gente? Amém Mas quando ele Mas quando ele Diz Desci do céu Não para Fazer a minha Mas a dele É porque são Duas vontades Diferentes Jesus como homem Depois que desceu Do céu Passou a ter Vontades Próprias De homem Jesus Jesus quando estava No céu Que era Deus Ele sabia O que era O ser humano Mas ele não Sabia o que era Ser humano Quantos entenderam O trocadilho? Ele sabia o que era O ser humano Mas não sabia o que era Ser humano Nunca tinha tido dedo Sistema nervoso Nunca tinha sentido sono Nunca tinha sentido fome Nunca tinha sido tentado Até morrer Ele morreu E está ordenado aos homens Aos homens Morrerem Quantos estão entendendo? Amém Irmãos Jesus foi tentado como nós E é interessante a gente entender isso Porque lá em Lucas 4 Diz que Versículo 13 Passadas que foram Todas as tentações De toda sorte Apartou-se dele O diabo Até Ocasião oportuna Quando você vai ler Lucas capítulo 4 Mostra Três momentos Que Jesus foi tentado Três Não quer dizer que Jesus Na vida Só foi tentado Três vezes Porque ele foi tentado Como nós Quem aqui já foi Tentado mais de três vezes Jesus foi tentado Como nós A vida inteira Só que Quando o diabo Vem O que é que o crente faz? Como? Resiste Foi exatamente O que Jesus fez Satanás jogava Uma ideia E ele confessava A palavra de Deus Resistindo firme na fé Satanás dava Uma sugestão E ele resistia Firme na fé Confessando a palavra Três vezes aconteceu isso Aí Satanás Se afastou dele Até Não se afastou Para sempre O texto não diz E se afastou Para nunca mais voltar Não O texto diz Se afastou Até Se Satanás Se Satanás é aquele Que se afastou Até Satanás decidiria Quando seria bom Para voltar Por quê? Porque Satanás Cogita nas coisas Que são dos homens Ele sabe Quais as fraquezas De cada um Onde a pessoa É mais carente E mais necessitada E ele também sabia Onde poderia Pegar Jesus Em falso Onde era bom Chegar perto De Jesus Cristo Foi só Jesus dizer Lá em Mateus Capítulo 16 Que precisaria Do versículo 21 ao 23 Jesus fala para os discípulos Que ele precisava Ir para Jerusalém Sofrer muitas coisas Dos anciãos Dos principais sacerdotes Dos escribas Ser morto Ressuscitado Aí Pedro chama ele A parte Porque Satanás Diz É por aqui Que eu vou chegar Abaixadinho 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 Na hora Da oportunidade Vocês estão me ouvindo? Abaixadinho Aí Satanás disse Opa Está aí a oportunidade Porque Jesus Não queria Passar por aquilo Jesus não queria Morrer E enfrentar Aquela separação Ainda que momentânea Ele não queria levar Aquela dor De estar separado De Deus Por um curto espaço De tempo Ele seria morto Como ferido De Deus Aflito de Deus Amaldiçoado Por Deus Porque Deus disse Maldito Seja Todo aquele Que for pendurado No madeiro Mas ele se fez Maldito Por nós E o castigo Que nos traz A paz Caiu sobre ele Mas Jesus Estava angustiado Até a morte Sabendo O que lhe esperava E não queria Passar Não queria Passar por isso Tanto é Que lá no Getsemane Três Vezes Jesus orou Dizendo Eu não quero Eu não quero Eu não quero Humanamente falando Ele não queria Mas a Bíblia diz Que ele resistiu Até o sangue Três vezes ele disse Eu não quero E três vezes ele disse Mas que seja o que tu queres O que tu queres O que tu queres Lucas 22, 44 Diz que Jesus Estava em agonia Agonia E orava Mais intensamente E aconteceu Que seu suor Se transformou Em sangue Resistindo A vontade Que ele tinha De fugir dali Lucas Hebreus 12, 4 Diz Na vossa Luta Contra o pecado Ainda Não tendes Resistido Até o sangue Fazendo uma menção Da resistência De Jesus Cristo Vocês Na luta Contra o pecado É o que diz o autor Da epístola aos hebreus Vocês não resistiram Ainda até o sangue Resistiram? Não resistiram Mas Jesus Resistiu Até O sangue Porque a luta É essa É resistir Amém Irmãos E para concluir Quando Satanás Se afastou De Jesus Se afastou Até A ocasião Oportuna Quando ele Diz que iria morrer Sofrer muitas Coisas Pedro Ouviu a sugestão Do diabo Porque o diabo Sabia Que era uma boa Oportunidade Para tentá-lo Mais uma vez E aí O que é que Jesus Diz? Jesus diz Arreda Satanás Olha aqui para mim Presta atenção Ele diz Arreda Satanás Porque tu és Para mim Para mim Uma pedra De tropeço Ele não disse Tu és uma pedra De tropeço Para Pedro Que está sendo usado Por ti agora Sem nem saber O coitado Ele não disse isso Ele disse Tu és uma pedra De tropeço Para mim Porque era uma Oportunidade Que o diabo Tinha Para tentar Ele de novo Então não pense Que Jesus Só foi tentado Três vezes Embora a Bíblia Não registre Todas as ocasiões Minuciosamente Que Jesus Foi tentado Não é porque Não tenham Acontecido É porque a Bíblia Não se importa Em falar uma coisa Óbvia Que todo mundo Já entendeu João disse Jesus fez Muito mais sinais E muitos mais milagres Do que os que estão Escritos nesse livro Só estão escritos Estes para que vocês Acreditem que ele Era o filho de Deus Se a Bíblia não fala Nem de todos os milagres Que ele fez Por que vai falar De todas as tentações Que ele experimentou? Amém Quantos vocês estão entendendo? Amém Efésios 6 Versículo 10 Quanto ao mais Sede Fortalecidos No Senhor E na Desculpa Efésios 6 10 Efésios Tá Página 305 Aqui na minha Bíblia Quanto ao mais Sede Fortalecidos No Senhor E na força Do seu poder Revesti-vos De toda a armadura De Deus Para poder Ficar firmes Contra as ciladas Do diabo Gente Esse texto aqui É um dos textos Prediletos Dos simpósios De guerra espiritual É um deles Mas eu me pergunto Se as pessoas percebem Os termos Que Paulo coloca Quando fala sobre A guerra Que o crente Deve experimentar Porque ele diz Toma a armadura De Deus Subentendendo Que tem uma luta Subentendendo Que tem uma guerra Sim Existe uma guerra Espiritual Mas veja o que ele diz Toma a armadura Para Ficar Firme Toma a armadura Para que crente? Para ficar firme De quem são as ciladas? Do diabo Não é o crente Que tem que buscar Estratégia Para pegar o diabo Desprevenido Para vencer Para vencer Numa área Não é o crente Que tem que acordar De madrugada Buscando estratégia Para vencer Não É o diabo Quem está preocupado Em armar cilada Tocar estratégia Para derrubar o crente É ele que anda ao redor Procurando alguém A quem possa Tragar E o que é que o crente faz? Toma a armadura Para Ficar Firme Porque a nossa luta Não é contra seres humanos Contra a carne e o sangue E sim contra os principados As potestades Que são dominadores Deste mundo tenebroso Contra as forças espirituais Do mal Das regiões espirituais Portanto Portanto Tomem toda a armadura de Deus Espera aí Ele não já falou sobre esse negócio De tomar toda a armadura de Deus Lá no versículo 11 Ele está Repetindo De propósito Aí ele diz Tomai toda a armadura de Deus Para que possais Resistir No dia mau Ele disse no 11 Toma toda a armadura Para que possam Ficar firmes Contra as ciladas Do diabo E agora ele diz Toma toda a armadura de Deus Para que possais Resistir No dia mau Ficar firme É sinônimo De resistir O dia mau É sinônimo Do ataque Do diabo Nem todo dia É dia mau Embora cada dia Traga o seu próprio mal Não é sobre isso Que Paulo está falando Os males Dos dias São coisas Normais Os afazeres As preocupações O dia a dia Mas o ataque do diabo É o que Paulo chama de O dia mau Por quê? Porque o crente Não está Debaixo de pressão E de ataque Todo dia Os sete dias da semana Trinta dias por mês Se o crente está Numa situação como essa Com certeza Ele não está bem Espiritualmente Porque não é normal Um crente ficar O tempo inteiro Debaixo de pressão No peca No peca No peca No peca Não é normal Quantos estão entendendo? Porque existem Faces Começa com a tentação Vira uma obsessão Vira uma opressão Vira uma possessão São faces Então Se identifique Mas o que é importante Entender É que você não pode Como crente Estar debaixo de pressão Todo dia Você pode passar Uma semana bem Porque Satanás Se afasta Só esperando A oportunidade Mas se ele tem A oportunidade Todo dia Talvez a culpa Seja sua Vocês estão entendendo O que eu estou falando? Você está se expondo Demais A criptonita Que vai te prejudicar Então veja o que ele diz Toma a armadura Toda de Deus Para que você possa Ficar firme Porque ficar firme É sinônimo Como ele diz No versículo 13 De resistir No dia mau Que é quando Satanás vier Que não vai ser todo dia Aí que ele fala Ainda no versículo 13 E depois de ter Vencido tudo Ele não disse E se vencer Diz tudo Ele não disse isso Ele disse Depois de vencer Diz tudo Ô glória Ele tem certeza Que o crente Que faz o que ele recomenda Vai experimentar De forma pontual Uma vitória Específica Numa área Específica Embora Potencialmente Ilegalmente Já sejamos Mais do que vencedores Então ele diz Depois de ter Desfeito tudo Permanecer Inabalável Qual é o problema Do crente Que se mete Nessa loucura Da guerra espiritual Antibíblica É querer Lutar contra o diabo Fazer guerra Ou participar Da guerra Para vencer O que Paulo Está dizendo aqui É que a gente Toma a armadura Para ficar pronto Para quando ele vier Porque nem todo dia Ele vem Nem todo dia Estamos de braço Da pressão Nem todo dia Pode ser chamado De dia mau Mas quando ele vier Se eu estiver Pronto Eu vou ficar firme Eu vou resistir E a gente já sabe Ele foge Então é por isso que ele diz Depois de ter Desvencido tudo Permanecereis Inabaláveis Eu não estou querendo Alcançar uma posição Inabalável Eu não estou querendo Alcançar uma posição De vitória Eu sou inabalável Antes Durante E depois do ataque Quando eu fico firme Eu simplesmente Permaneço Inabalável Eu continuo Inabalável Querer Querer Se tornar inabalável É o começo Da derrota Quanto vocês estão entendendo? E no versículo 14 Ele diz Pela terceira vez Num curto espaço De tempo Pela terceira vez Ele diz Estai Pois Firmes O texto Mais usado Ou pelo menos Um dos textos Mais usados Em simpósios Que supostamente Estão ensinando Sobre guerra espiritual Para os crentes Estão na verdade Causando Terrorismo gospel Porque o povo vive Nervoso Sem dormir direito Com medo da retaliação O tempo inteiro O texto mais usado Deixa bem claro O que é a guerra espiritual Do crente Ficar firme Resistir Estar Firme Coloca a mão no peito Diz assim Eu creio Que esta palavra É lâmpada no meu pé Luz nos meus caminhos E eu vou Andar Nesta luz Eu creio Que eu tenho Vida Abundante Em nome de Jesus Glória Amém Glória a Deus A amém Amém Para o